Na Avenida Curitiba, a ponte que liga o bairro Centenário ao bairro Centro, está abandonada. Os moradores pedem que as autoridades deem mais atenção para a manutenção da ponte, pois com o aumento das chuvas, corre o risco da ponte ser desfeita pela correnteza e perder todo o material, e a avenida ficar completamente interditada. Eu desço a bicicleta, não passo a moto, não passo nada. Os moradores que baixam aqui na cidade, sentem escolhidos, né? Sento, sento mesmo, não tem jeito. Você vê que... Eu estava querendo vender ali para comprar uma casa aqui, a minha mulher não quis. Notamos que o que a ponte aqui da Avenida Curitiba sobre o rio Anta precisa é a manutenção sobre as cabeceiras e também sobre o madeiramento. Algo que, segundo a população, há muito tempo o bairro Centenário e essa ponte não vê. Além da ponte quase caindo, o local está sendo usado para descartar lixo, além dos terrenos ao redor que não são limpos pelos donos. Entramos em contato com o secretário de obras e ele nos informou que a equipe está finalizando os reparos da ponte da linha 164 lá do norte no quilômetro 10 e que, na terça-feira, irão começar os reparos da Avenida Curitiba.